Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos apresentar uma entrevista especial com o governador eleito do Maranhão, Flávio Dino. Ele ganhou a dificílima disputa com mais de 60% dos votos válidos no primeiro turno. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Quando a fonte reconhece seu erro, será que o veículo que o noticiou também não deveria admitir sua parte no equívoco? Na quarta-feira passada, a Polícia Federal reconheceu que os indícios contra o atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Cossenza, basearam-se em erro material. Parte da imprensa reproduziu a admissão do erro, mas houve quem sequer tocou no assunto. Ora, erro da fonte só se materializa com a ajuda da imprensa. Quando divulga o dado errado, a responsabilidade deveria ser compartilhada. Sobretudo, quando acrescenta à falha inicial seus próprios vacilos. A Folha fica nos devendo este erramos. Fundada há 23 anos, a PBI, Public Broadcasters International, Associação Internacional de Redes Públicas de Rádio e TV, reúne-se anualmente para trocar experiências, elaborar estratégias comuns e desenvolver parcerias em todas as esferas. A reunião deste ano começa amanhã, aqui no Rio, a primeira a realizar-se na América Latina, com a nossa EBC como anfitriã. Convidadas, as mais importantes redes públicas do mundo. Entre elas, a inglesa BBC, a americana PBS, a canadense CBC, a portuguesa RTP, a argentina RTA, a japonesa NHK e muitas outras. Todas comprometidas com a ideia de oferecer alternativas às redes comerciais e democratizar a cultura. No próximo sábado, dia 29, vamos lembrar a decisão da ONU, que se implementada em 1947, teria evitado a sucessão de guerras naquela que foi chamada de Terra Santa e hoje é uma terra empapada de sangue. Sob a presidência do estadista brasileiro Oswaldo Aranha, a ONU decidiu partilhar a Palestina em dois estados, um árabe e outro judeu. Nos quase 50 anos seguintes, o Estado de Israel legitimou-se através da sua capacidade de defesa e da garantia dos seus direitos pela comunidade internacional. Hoje, quem não aceita o outro Estado é Israel, contrariando esta mesma comunidade internacional que permitiu a sua fundação. A solução dos dois estados vizinhos e soberanos continua como a única capaz de desativar a dinâmica do confronto e criar um ambiente de negociações. Para lembrar a façanha da nossa diplomacia em 1947, nada melhor do que um novo e decisivo empurrão 67 anos depois. Enquanto aguardamos o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e se discute o alcance da anistia, cabe à imprensa continuar a busca da verdade. No último domingo, o Globo demonstrou que o papel do jornal é não se omitir e, graças aos repórteres Chico Otávio e Rafael Capa, revelou um relatório encontrado no sítio do Coronel Mayans, um dos piores agentes da repressão, assassinado em abril passado. O relatório desvenda pela primeira vez e de forma cabal os detalhes do funcionamento da Operação Condor, que reuniu militares do Brasil, Argentina e Uruguai. A busca da verdade não tem prazo de vencimento e é permanente. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Além dos vitoriosos e dos vencidos, eleições costumam produzir estrelas, campeões e também apressar aposentadorias, tanto no âmbito parlamentar como executivo. E uma das surpresas do primeiro turno que mais chamaram a atenção foi a espetacular vitória de Flávio Dino de Castro e Costa, candidato do PCdoB ao governo do Maranhão. Com a garra dos seus 46 anos e a experiência de ex-juiz federal, ex-deputado e ex-presidente da Embratur, apoiado por um pequeno partido, o Partido Comunista do Brasil, e uma incrível coligação de ex-adversários no campo social-democrata, Flávio Dino desmantelou uma das oligarquias políticas e mediáticas mais longevas do Nordeste, o clã Sarney, no poder há meio século e que atravessou incólume a ditadura, a distensão e a redemocratização. Para entrevistar o comunista que promete uma revolução democrática burguesa, num dos estados mais pobres do país, pedi a ajuda de outro nordestino, nordestino arretado, fera do jornalismo político, Anselmo Góes, do Globo. E a quem dirijo a primeira pergunta. Anselmo, você acha que Flávio Dino vai conseguir cumprir parte do que prometeu? Ah, mas tem que conseguir, né, Dino? Não, eu acho que, primeiro, ele deve ter consciência de que a eleição foi no Maranhão, mas ela teve um acompanhamento nacional. Eu acho que, tirando as eleições aqui do Eixo Rio de São Paulo, essa eleição do Maranhão foi a mais, vamos dizer, acompanhada, assistida... E emblemática. Emblemática, né, porque, na verdade, estava se tratando de uma oligarquia de pelo menos 50 anos, né? E, enfim, você tem uma perfeita consciência do que o Brasil espera de você, né? Nesse governo que começa agora em janeiro. E eu acho que... E aí vai já a minha primeira pergunta é o seguinte. Eu faço essa pergunta porque os indicadores sociais do Maranhão são péssimos, né? O Maranhão costuma disputar ali com Alagoas a radeira dos piores indicadores. E aí vale tudo, o IDH, todos os indicadores. A pergunta é o seguinte. O Maranhão tem jeito, por exemplo? Claro que tem jeito, porque é um Estado, em primeiro lugar, que tem muitas belezas, muitas riquezas. É um Estado bom, bom para se viver. Infelizmente, essa pobreza política, representada exatamente pelo monopólio do poder durante cinco décadas, pelo mesmo grupo, fez com que essa riqueza potencial e a riqueza mesmo existente não estivesse a serviço da maioria. Houve uma grande concentração de riqueza, de poder e de conhecimento. Portanto, o nosso desafio é exatamente cumprir tarefas democráticas nesses três planos. Em primeiro lugar, democratizar a riqueza, desde o incremento da capacidade produtiva do povo, que hoje foi abandonado, relegado, na verdade, a um papel no máximo de agricultura e subsistência, por exemplo, mas sem o envolvimento de cadeias produtivas mais amplas, capazes de gerar oportunidades de trabalho, democratizar o poder, mediante participação popular, acreditar na cidadania, ativá-la, propiciar informação e democratizar o conhecimento, garantindo que haja institucionalização de redes formais e informais que deem conta de garantir que as pessoas possam alcançar um patamar mais alto de consciência cidadã e de conhecimento e, por isso, de oportunidade de trabalho. Então, nesse sentido é que eu falo sempre de tarefas democráticas e tarefas republicanas. Roubar o patrimonialismo e garantir com isso que o Maranhão tenha jeito. Eu acredito muito no Maranhão, porque se eu não acreditasse, eu não teria me lançado com tanta determinação e feito compromissos tão intensos com a população, porque a nossa campanha foi muito intensa, muito emocionada, muito emotiva. Uma campanha de muita relação direta com o povo, de brilho no olhar autenticamente, de celebração da festa da esperança, de quem olha a floresta da política, às vezes com desencanto e, por isso mesmo, precisamos inocular valores positivos. Então, nós fizemos esse pacto muito firme com 7 milhões de pessoas. Então, se eu não acreditasse que esse pacto pudesse ser cumprido, eu seria, no mínimo, irresponsável. Então, eu acredito que sim, nós vamos avançar muito. Avançar nesse terreno econômico, no terreno social, por conseguinte, na medida que você funda o novo modelo e mostrar que é possível, mediante a reorganização da política, você melhorar a vida das pessoas. Até para valorizar a política, como atividade humana hoje tão degradada por uma série de fatores. Uma das coisas marcantes, por isso que eu disse emblemáticas, é que as forças que o elegeram é uma reunião insólita, maravilhosa. Eu, como social-democrata histórico, vejo o PSB, o PSDB e o PDT juntos com o PCdoB, eu acho o melhor dos mundos. Nós buscamos ter a amplitude política necessária para interpretar esse momento do Maranhão. Havia e há um exaurimento desse modelo político, mas como você bem vai lembrar do velho Marx, dizendo que o capitalismo não cairia por si só, era preciso que houvesse um agente histórico capaz de virar pávina. Nós estávamos exatamente nessa encruzilhada. Havia um desgaste desse modelo, um desgaste objetivo, mas você precisava gerar o sujeito histórico capaz de vencer uma estrutura profundamente arraizada. E daí essa aliança ampla que nós fizemos, e com muita alegria e com muita transparência. Nós fizemos com muita transparência. Você conseguirá obter dessa coligação maravilhosa, inspiradora? Você conseguirá apoio? Porque é complicado, não pode? A gente tem conseguido lá, na formação do governo, eu já compus todo o primeiro escalão, todos os secretários, e nós temos secretários de dez partidos diferentes dessa aliança, inclusive do PT, que não estava formalmente na aliança, mas a base petista esteve conosco, então participa do governo. O PSDB participa do governo, o meu vice é do PSDB, e o senador que nós elegemos é do PSB. Então, nós mantemos esse arranjo unido, porque o desafio é muito grande. É exatamente o que eu dizia para o Anselmo. Para ter jeito, a gente tem que manter essa unidade. Unidade entre nós, entre os atores políticos, contar com a solidariedade do Brasil, por isso que é muito importante estar aqui, porque serve também de ativação de uma rede de solidariedade militante em relação ao Maranhão, porque isso envolve, desde a credibilidade das instituições, fluxo de investimentos privados que a gente precisa ativar, compreensão das parcerias que nós precisamos fazer com o governo federal, por isso é importante eu estar aqui, porque é um modo também de propiciar essa solidariedade, e dos cidadãos, porque nós precisamos entender que redimir a situação social do Maranhão é uma tarefa nacional. E como o Nordeste, Celso Furtado, quando foi criar a Sudene, quando ele se reuniu com Juscelino Kubitschek no Palácio Rio Negro, ele disse, olha, o Nordeste não é um problema, é uma causa nacional, eu interpreto esse momento, já que o Nordeste caminhou tanto para a frente, felizmente, que o Maranhão consiga também avançar com a velocidade que outras unidades federadas, como uma causa nacional. Melhorar o IDH do Maranhão é melhorar o IDH do Brasil. Mas o senhor falou em IDH, o senhor repetiu muito na campanha essa coisa do IDH, que você vai procurar cidades que obtiveram os piores índices do IDH, e vai trabalhar cidade por cidade, né? O que eu achei interessante, é um comunista dizendo que vai, nas cidades onde tem IDH pequeno, tentar melhorar aqueles índices. Enquanto isso, o senador José Sarney, chegou a escrever um artigo sobre o IDH, e disse que o IDH é uma coisa que favorece aos imperialistas. Eu achei esquisito, porque o comunista vai fazer uma coisa que favorece aos imperialistas. Alguém não está explicando direito isso. São as contradições, né? Não, não, neste caso é bem cristalino. Ele criou uma doutrina... O senhor conhece esse artigo, conheço? É, conheço, conheço. Fez parte, inclusive, da campanha eleitoral, porque eles criaram uma doutrina sobre isso. Havia uma formulação teórica... Teórica. Entre aspas, né? Segundo a qual o IDH era uma invenção dos países imperialistas para prejudicar o Brasil e o Maranhão. Eu achei... E nós dizíamos, bom, mas essa invenção imperialista é praticada no mundo inteiro, é uma referência consolidada há algumas décadas, e mede longevidade, educação, expectativa de vida, né? E renda, né? Então eu não entendi muito bem a relação entre isso e o imperialismo, a não ser que nós compreendêssemos que esse quadro social também tem a ver, indiretamente, com alguma ação imperialista. Mas, na verdade, é um manto ideológico que procurou ser apresentado, tentando dizer que, na verdade, o Maranhão não tinha pobreza. Há um ilustre aliado do senador José Sarney, que com muita frequência diz que as pessoas no Maranhão moram em casas de taipa por hábitos culturais, porque é mais arejado. Isso é sério. É gravíssimo isso, né? É outra teorização. É outra, de que as pessoas vivem. Interessante que esse próprio político, mandatário, senador da República que escreve isso, e ele próprio não adere a esse hábito cultural, né? Ele vai morar numa casa de taipa. E essa é uma das grandes tragédias do Maranhão. São 450 mil moradias que precisam ser construídas nos nossos estados. Precárias, com submoradia, quantificada, inclusive, pelo governo federal. É, Odínio, você lembra esse negócio de que... A felicidade da pessoa que mora numa casa dessa, você lembra aquela música que mora no morro, vive já perto do céu, né? Que a vida fosse boa. Por aí. Né? Mas, ô, 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 governador, se a gente entrevistasse aqui o seu adversário, ele certamente falaria coisas, eu diria, parecidas. Falaria que iria investir em educação, em saúde, e eu por aí. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, assim, no dia a dia, vamos dizer, segunda-feira, o senhor chega no governo, o que é que o senhor vai, o que é que o senhor pode fazer, governando o Maranhão, diferente do que o senhor anteceder o senhor fez? Que gesto, que portaria, que decreto, o senhor pode tomar, com os recursos que o senhor dispõe, pra indicar o sentido da sua administração, pra um lado diferente do dele? A primeira questão, Selma, é romper o patrimonialismo, a confusão do público com o privado, que fez com que essa riqueza existente, o orçamento público, inclusive, estivesse a serviço de pequenos grupos familiares, que concentraram não só o poder político, quanto o poder econômico. Então, a primeira grande mudança, mudança substantiva, é a proclamação da República. É nós dizermos que os recursos públicos vão ser aplicados na prestação de serviços públicos, na execução de obras públicas, e que eu, nem minha família, vamos ser concorrentes das empresas existentes no mercado. Essa primeira atitude, de demarcar muito claramente o terreno da probidade, da moralidade, é o primeiro passo. Porque aí nós vamos alavancar recursos públicos, obviamente, e nós vamos também despertar outros atores que hoje se sentem desanimados e desestimulados a investir no Maranhão, empresários maranhenses de outros estados. E a segunda coisa é a atitude mesmo do governante de não fugir dos problemas, de não se esconder dos problemas, e dialogar com a sociedade. Eu sou um filho direto da luta social. Eu me tornei cidadão, e cidadão na margem esquerda do Rio, participando de movimentos estudantil de juventude no fim da ditadura, comecinho da redemocratização. Começo dos anos 80, campanha das diretas, essa é a minha referência política. Portanto, se isso foi importante para a minha vida, na verdade foi decisivo, é natural que eu acredite que o bom governo é o governo que é feito sob permanente escrutínio público. Ou seja, a legitimação não pode ser apenas a das urnas. Então, essa atitude também de humildade cidadã, do governante, e não do estamento que domina, às vezes até com traços de feudalismo, a celebração dali para o Dia do Poder. Mas dá um exemplo, eu só tenho um dinheirinho ali. Como é que esse dinheiro, vamos supor, vamos usar um valor assim, é um milhão de reais. Vamos dizer que, o que é que eventualmente um adversário se faria com esse dinheiro ou o que é que se vai fazer? Bom, a primeira diferença é que esse um milhão de reais vai ser aplicado em favor da população. É a água. É a água. Essa é a primeira diferença. A mais importante. Agora, quais são as prioridades que nós estabelecemos muito claramente? Nós temos um conjunto de problemas que nós mais ou menos hierarquizamos a partir da compreensão daquilo que a sociedade coloca. Emergência. No dia 1º de janeiro, é a que você está perguntando concretamente. Segurança pública. Por quê? Por quê? Por conta de pedrinhas. E como isto... Então, se eu tivesse no dia 1º de janeiro somente um milhão, eu gastaria segurança pública. No dia 1º de janeiro. Dia 2 é outro dia. Por que segurança pública? Por conta de pedrinhas, que fez com que o Maranhão se tornasse, infelizmente, uma referência negativa no Brasil e fora, inclusive, e tentar desmontar, e nós vamos fazer isso, a rede que articula o tráfico de drogas e os homicídios, os crimes violentos que hoje crescem numa dimensão exponencial no Maranhão, com a situação da penitenciária. Então, no dia 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, nós vamos pegar esse hipotético milhão, em vez de fazer uma fefta com lagostas e caviar, nós vamos aplicar na segurança pública. No concreto, concretamente. Vou lhe pedir um favor, Anselmo, caro colega, data vênia, vamos fazer um brevíssimo, uma pausa, e o observatório volta dentro de instante.